salve meus queridos tudo bem bem vindos a nossa nova série de vídeos aqui no giga tips meu nome é daniel e vou mostrar pra vocês uma dica de como fazer um reset de bios bora lá aqui por exemplo nós temos a nossa z490 am gaming x essa é a placa mãe mais atual com os novos chipsets da intel vou mostrar pra vocês aqui um procedimento de rádio reset através da bateria o reset de bios ele pode ajudar vocês por exemplo com problemas de incompatibilidade de memória alguns problemas de falha de vídeo é muito simples o processo eu vou mostrar pra vocês como você pode fazer aí na sua casa evitando assim enviar a placa para garantir o processo é muito simples primeiro você precisa desligar sua placa mãe desconecte todos os cabos de energia lembre de desligar a fonte e tirar todos os cabos e com uma forma muito simples você pode pressionar a presilha retirar a bateria inverter e esse processo geralmente dura de três a cinco minutos basta você ir para sua cozinha toma um suquinho e aí você volta para poder inverter a polaridade da bateria de novo feito o processo é muito simples vocês invertem novamente a bateria conectem todos os cabos novamente e liguem a placa mãe finalizado o processo essa mensagem que vai aparecer na sua tela que o bios foi resetado e aí significa que você fez o processo com todo sucesso e é isso aí pessoal o vídeo termina por aqui mas é claro deixe seu like se inscreve no canal ativa o sininho para você poder receber todas as notificações dos novos vídeos que a gente lançar no canal e é claro deixe seu comentário se você tem alguma dúvida técnica acerca da sua placa mãe deixa nos comentários que a gente vai estar respondendo para vocês a gente também deixa aqui tá por aqui no vídeo o nosso link para você entrar em contato com o nosso time de suporte se você tiver também alguma dúvida técnica acerca da sua placa mãe placa de vídeo enfim tudo que for gigabyte entre em contato com a gente eu fico por aqui até o próximo vídeo